Neste vídeo, você vai aprender como determinar se um calçado é bom para o seu pé durante a trilha. Aconselhamos que você escolha um calçado com calma, pedindo ajuda, se for necessário, a um vendedor competente. Para ter certeza de que um calçado é bom para o seu pé, você precisa examinar dois critérios, o tamanho e a largura. Primeiramente, o tamanho. Antes de provar um tênis de trilha, calça as meias que você vai utilizar na trilha. No caso dos calçados de cano alto ou cano médio, que são mais rígidos, calça os e amarra os cardáceos igualmente, sem apertar muito. Em pé, empurre seu pé para o fundo do tênis o máximo que puder. Você tem de deixar o espaço de um dedo entre seu pé e a parte de trás do tênis. Esse espaço evita que seus dedos batam na ponta do tênis em uma descida. Se for um calçado de cano baixo, escolha um modelo um pouco maior do que você normalmente usaria para tênis comuns. Como eles são flexíveis, eles vão lacear caso seu pé inche um pouco durante a trilha. Experimente sempre o par, porque é comum ter um pé um pouco mais forte que o outro. Em seguida, a largura. Experimente os calçados sempre à tarde, pois é nessa hora que seus pés estão mais inchados. Calça os tênis e amarre os cadarços igualmente, sem apertar muito. Seus dedos têm de ter espaço para se mexer e respirar e seu calcanhar tem que se levantar um pouquinho, mas sem sair do tênis. Seu calçado não deve ser muito largo, porque caso contrário, ele não vai firmar seu pé e você corre o risco de ficar com bolhas. Por outro lado, se ele for muito estreito, ele vai criar pontos de compreensão bem desagradáveis. Lembre-se dessa regra de ouro. Se você encontrar um par de calçados que não é confortável, passe para outro par. Quando você escolher um par de calçados, sinta bem o tamanho e não deixe de testar a largura.